Agora a gente vai mais uma vez com o Elias Júnior, só que agora é um assunto extremamente delicado, importunação sexual. Essa denúncia foi feita e a gente vai saber agora os detalhes com o Elias do poder da denúncia. Elias, é com você. Fale sobre esse caso. Boa tarde, bom trabalho. Muito boa tarde, muito obrigado Lucílio. Boa tarde pra você, pra Luciana, toda audiência do Jornal do Meio Dia. Agora, denúncia de importunação sexual, setor São Judas Tadeu, região norte aqui da capital. Polícia militar entrando em ação rapidamente. Vamos ver aqui, ó, um vídeo sobre esse caso. Moço, vaso, dá licença. Deixa uma puxa pra você aí, cara. É, realmente, pavor, pavor. Uma situação como essa. Tem mais, vamos ver. No momento, nem pesquisou, tem. Tem esposo. O senhor faz o de droga? Não, não faz o de droga. Foi só uma vez que o senhor praticou ou só essa desde hoje? Só essa vez. Polícia militar do estado de Goiás trabalhando rapidamente. Já está atrás das grades. O suspeito vai contar todos os detalhes sobre essa prisão? Equipe do 9º Batalhão. Vai contar pra gente, subtenente Mendes. Muito boa tarde, ao vivo no Jornal do Meio Dia. Agora, em paz, a região norte da capital, em especial, São Judas Tadeu. Conta pra gente como se deu essa prisão. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Serra Dourada. A situação se deu, Elias. Fomos informados através aí de divulgações de grupos de WhatsApp do Conselho de Segurança da região do São Judas Tadeu, Vila Itatiaia, onde foi divulgado aí várias imagens, vídeos desse indivíduo aí perturbando o sossego de várias mulheres ali da região, importunando sexualmente. E através dessas imagens, a gente conseguiu identificar a placa da moto. E iniciamos as diligências no sentido de localizar o indivíduo e fazer a prisão dele. Posteriormente, já com o endereço desse indivíduo, fomos até a residência dele, morador da região noroeste de Goiânia. A equipe, ao chamar na residência, ele mesmo foi atender a equipe policial. Ali, inicialmente, na entrevista, ele confirmou, sendo o autor dessa importunação sexual. Em momento algum, ele negou. Então, diante da situação aí, foi dado voz de prisão para ele. Foi conduzido para a central de flagrantes, juntamente com várias vítimas, mulheres. E foi passada a situação para o delegado de polícia, que o autor em flagrante aí, no novo artigo do Código Penal Brasileiro, artigo esse que foi incrementado aí no Código Penal Brasileiro em 2018, artigo 215-A, que se trata exatamente da importunação sexual. Então, ele foi autuado em flagrante, ficou preso à disposição da justiça. Se for condenado aí, vai pegar de 1 a 5 anos de reclusão. Nós temos aqui o Sobson com uma das vítimas. Vamos ouvir. Eu estava indo buscar meus meninos na escola, por volta de 11h15. Ele estava lá na rua, aí ele parou na calçada, e ficou se maturando. Eu estava saindo para o Sobson, e ele passou, e logo que ele passou, ele me deixou, e eu logo entrei o Sobson com o time. A senhora ficou comigo? Muito. Trabalho muito rápido da Polícia Militar. Foram poucas horas entre a polícia tomar conhecimento e prender o homem. Exatamente, Elias. Mais ou menos três horas após as equipes do nome do batalhão tomar conhecimento, a gente já estava com esse indivíduo identificado, preso, e já apresentando na delegacia. Subtenente, esse caso mostra a importância das pessoas procurarem a polícia, porque a polícia, com as informações, age rápido. Exatamente. Vale ressaltar aqui a importância desses grupos de aplicativo aí, de conselhos de segurança dos bairros. O que foi através dessas divulgações aí que a Polícia Militar conseguiu agir rapidamente, identificando o autor e fazendo a prisão dele em tempo recorde. Muito obrigado, Subtenente Mendes, pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Polícia Militar trabalhando e a sociedade muito mais tranquila. Muito obrigado, viu? A importância desses conselhos de segurança, da denúncia, e da Polícia Militar também preocupada, e resolveu em poucas horas, né, Luciana, essa situação, e é isso aí. As pessoas denunciam, quem sabe esse homem não tem outros crimes do mesmo tipo. A denúncia foi feita e a divulgação da imagem dele está sendo aí espalhada.